Nossa, como você pegou esse elo tão alto Pô, meu querido, é claro que foi com ela a job do pãozinho Dá uma conferida aqui na tabela de preços Carambola, já vou garantir o meu, yuppie Hehe, meu queridão, faça como nosso amigo também Acesse o TS da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais Ai, caralho, que erro, dá, não Joga de AWM, pô, viado, esse mapa aqui não vai dar, não, mano AWM esse mapa não é tão bom, tá ligado Só é bom pra isso, tipo, você pega só a primeira Pra ficar no bomb não é tão bom Fazio de Valorant, pô, mano, meu canal é de crossfire, tá ligado Não adianta o Fazio de Valorant porque vai ter muita pouca views, caralho YouTube não recomenda, é mó fita Tô mirando o céu A vermelha? Estranho, eu não gostei não Eu também não, cara Tem liga, tem liga, tá ligado Peguei lá já, mano, tô dando lá Tô meia Granada de fumaça Olha, eu vou, vou olhar, vou olhar, inventou algo aqui Nossa, não tô enxergando nada Pedindo bom Eu tô marotado, base Passou, 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 passou um 80, 80, 80 Boa, morreu A missão foi um sucesso É uma besta, normal, mano Tem fundo, 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 chavei Tem fundo, 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 chavei Ah, mas tá mei nada de fora? Não, não, a copa tá mais forte comigo, claro Segunda, 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 segunda Matou um Cuidado com o apé, meu de Deus Embaixo, embaixo, embaixo Você consegue, né? Me dá uma desconto que é a primeira sala do dia Semana, sei lá Semana Meio, meio passou Morreu Puxou, velho Fua, fua, fua Bom, bom Maybe There, there, there Viva ainda Saí, saí na frente, esquerda, esquerda, esquerda Agora Aí Embaixo, por favor O Global Risk venceu Fire in the Hall 3, 3, 3 fundou, 3 fundou, puxou, dentro do bomba já Fogo no buraco A C4 foi plantada Tá, segundo andar Bomba na ar Olha a fumaça Fire in the hole, smoking bomb, black bomb Fire in the hole, fire in the hole Não tem B, tem B, tem B É B, é B, é B Você é onde é o B, você é onde é o B É, 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 foi de abrir aqui, é, é, é Mano, o cara O cara tá meio, cara Tá 3, mano Mano, o maluco não tem nem FPS pra tá vendo Fogo no buraco Granada de fumaça Cuidado com a Bang O cara entrou Tchau, foi mal, tava coçando o braço, velho Nem vi Fumaça Conak B, Conak B passou, velho Conak B ruxado, hein Cuidado com a Bang Ficou do A1, morreu Fogo no buraco Não dá, não dá, não Peguei porra Tocou, tocou 30 de vida Baixo da onda, foi meio Um só A missão foi um sucesso Fogo no buraco Foi no fundo Cuidado com a Bang Ó, velho, eu só não tô entendendo porque vocês querem ficar trocando de armas Se eu tô entrando bomb toda hora direto, cara Já tô fazendo o que ninguém faz, que é entrar bomb Não vamos perder tempo Vamos ver aqui Mais um B aqui, mais um B Peguei um B, tem mais A pessoa que não tem tempo de jogar, mano, só que é o cartão postal, arma permanente, essas paradas Passou fundo aí, mano Cara, o chico tá pegando no meio da perna do cara, mano Passou varanda aí, mano Tá lagando o meu jogo, cara Três varandas, velho Seis Agora eu não vou voltar mais pra cá Ah, não A gente tá jogando Trinta Trinta Tô 4B Tô indo Não, é sério que esse cara tá ali, mano Seja jogando Mucho O cara tá copa logo, o cara agora logo E afogo do buraco Ae, eu já volto a praia Funa E aí E aí E aí E aí Fogo no buraco Granada de fumaça Eu tô trio, mas parece que eu tô solo, velho Porque eu entro bomb sozinho, cês nunca tá comigo Pode ir, mano, pode ir, se quiser Ai, ai Tem janela Tocão de vida, janela Janela, mesmo Puxou meio Eu chamei, cara Ok A missão foi um sucesso Vai, vai, vai A missão foi um sucesso Granada de fumaça Me dá uma Cuidado com a bang Janela e baixa Fogo posta na B Fogo no buraco Isso nem sequer é uma missão Olha a fumaça Eu vi dois passando fundo Passou um fundo A Passou mais um fundo Tá bem, né Não tem pé Não tem pé Não tem pé Não tem pé Ele tá meio aqui Tá queimando aí Fogo no buraco Fogo no buraco Cuidado com seus olhos Foda sem paciência Fogo no buraco Fogo no buraco Aranha Caio no buraco Fogo 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 no buraco cuidado com seus olhos na muretinha Tá aqui ainda, vai, 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 toque rápido, toque rápido Mano, cara, se eu ver o Popó um dia Matando sequer 5 bonequinhos na ranqueada, cara Acho que eu dou os EP pra ser maluco, diabo Que nesse dia ele vai ter se esforçado, meu Popó é um deus do jogo Ele deve pegar um dia, tipo Ele cai em muito time que carrega ele, cara Porque não é normal Acho que a porcentagem de vitória dele, velho Deve ser no mínimo, sei lá, uns 20%, cara Não passa dos 30%, cara Eu tenho certeza que não passa dos 30% de vitória Que moleque lá É um moleque muito ruim que tá na lenda Só que, tipo, ninguém entende como ele subiu lenda Porque, tipo, ele é... Cara, é absurdamente ruim, tá ligado? Não, tipo, eu juro por Deus, viado Eu juro por Deus Não tem como aquele moleque ter subido jogando aquele jeito, cara É quase impossível, cara Tipo, ele passa a barreira de ser ruim, tá ligado? Ele passa esse limite de ruim 50 dele Uma vez eu xinguei ele tanto que ele me pediu desculpa no privado Depois ele pediu pra ele ter paciência, deu pena Cara, tipo, quando ele caiu no meu time Os moleque que estavam jogando comigo, de sacanagem Falou assim, ô, pô, pô, quantos anos você tem? Aí ele respondeu 12, tá ligado? Então, tipo, mano Mas, tipo, como que uma criança de 12 anos, cara Conseguiu, tipo, jogando daquele jeito Ele conseguiu pegar lenda, velho É isso que eu não entendi até hoje A maioria dos AllJob que eu peguei, viado É de cara que joga modo zumbi, velho Que não gosta de jogar ranqueada Eles não startam ranqueada Fala Tem uma coisa com tudo, acredito, também Xen, você já me pediu isso semana passada Eu falei que não, Xen Não? Caralho O que é a conta do Juninho? A conta do Juninho eu não tenho a senha mais, mano Eu falei, manda mensagem pra ele Ele quer uma conta com a WVIP com o PreVIP Pode ficar jogando DM Cara, eu tenho F10 desse moleque aqui, cara Acabar essa partida que eu vou mostrar, velho Isso é maldade, cara Reacto, meu Deus, só fora Transforma Ele anda aqui, minha lenda Outro de você E sem habilidade Mano, não pega pra meu quadro não, velho Filho da puta É, e ele só joga de madrugada Acho que ele joga escondido do pai da mãe dele Sei lá, velho O popó ele só joga na noitada Não caia de dia Essas paradas, não É só noite, filho Aí, tá atrás do trem Cuidado com a Bang Entra bem Double kill Onde? Onde que me... Multi kill Bomb has been planted at B site Smoking grenade 20% dele Baixa o arando Não vamos perder tempo Fláxio Olha a fumaça Cuidado com seus olhos Fogo no buraco Tem fundo não Tinha fundo, mas voltou a base Ele não vai fechar fundo Em cima, em cima Olha a janelinha Ele vai voltar, velho Tem vídeo do popó no canal E agora tem os F10 dos melhores lances dele aqui Tem os melhores lances do popó aí, velho É, filho O popó Fragging rank aqui, ó Não, na moral Vou mostrar tudo aqui pra vocês, cara Olha esses caras aqui que caem no meu time, ó Olha como vai, ó De guitarra na mão, ó Olha como vai ele Analisou Ó, chamei B, seu lerdo Ó Ó a brida de pixel dele Posicionamento de mira Só W Como ele vai Fala se não é experiente, menino Ó Aí desistiu de jogar Não vou ganhar sem um x3 Foda-se Não, vou ganhar sim Tá, não vou ganhar mais Foda-se Tá, eu vou ganhar sim 15 segundos Ó Foda-se Não vou ganhar mais Vamos perder time E é isso É esse tipo de gente que cai no meu time Aqui Caralho, filho É a lenda Achei a lenda Ó, o Joker vai morrer Aí, ó Quem tá parado base O popó Ah, não, cara É o popó, velho Joker, é o popó Mano Você me chama, velho É o pior jogador da ranqueada, velho Mano Cara, Joker Você não tá me entendendo, velho Você não tá me entendendo Esse moleque, cara Velho, eu vou fazer A banca do popó Joker O popó retornou O popó O popó retornou O popó O popó tá no meu time Luquinha O popó pegou lenda Luquinha Eu não tô acreditando Mano, cara Mano, cara Mano, olha o popó Mano, olha o popó Mano, ele voltou Cara, ele voltou Cara Mano, o popó pegou lenda Olha o popó, velho Onde é que o popó Onde é que o popó vai plantar Mano Eu acho que tem mais um dele aqui Esse aqui É o mato 4 O popó matando Acho que é que eu vou morrer Aí, eu vou ter lá o popó De novo Olha o popó Onde tá Olha o popó O time todo lá se fodendo bem Onde o popó tá O popó tem um cop de 4 balas Olha o popó O que é do céu Olha o popó Cara Cara, não dá O popó é a mais Não dá Mas esse é o que você faz O popó tá de ruim Essas praga Não é, cara Se o popó tivesse comprado Melodial Eu ia falar Popó Fica tranquilo Que eu não vou deixar O teu elo cair Popó Eu jogo pra você, tá Uma vez na semana Eu jogo Popó Prometo É, porra, filho Não dá, cara Porra, filho Eu nem ia cobrar Pra manter o elo do popó Eu ia tá fazendo um favor Pra comunidade